A CIDADE NO BRASIL Este estilo de vida se manifesta de diferentes formas, no lazer, no esporte, na moda, na decoração náutica, na música e de muitas outras maneiras. Todas elas nos remetem a uma forma de pertencimento, a um ser do mar. Na moda, roupas, acessórios e calçados inspirados no universo marítimo são tendências frequentes. Os biquínis são uma das opções mais populares de roupa de praia e movimentam uma indústria milionária. A moda surf retrata o estilo de vida natural e descontraído dos surfistas e é adotada não apenas por eles. Todos os estilos musicais, em todas as culturas e em todas as épocas, retrataram o mar de alguma forma, seja como uma força poderosa e indomável ou como uma fonte de tranquilidade e paz na calmaria das praias sob a brisa do mar. Venha para São Paulo Ocean Week, a Semana do Mar de São Paulo, de 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Sinopec Instituto Aegeia Eco Rodovias Patrocínio Repsolínio 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 Rep